Aqui está uma excelente sugestão de sobremesa para sua ceia de Natal, que é esse mousse de chocolate meio amargo, feito com merengue suíço, bem facinho de fazer e delicioso. Já pega essa dica, anota aí na sua lista de comidas natalinas, porque eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E agora você já sabe, né? Verifique sua inscrição no canal e puxe a vinheta. Eu vou começar preparando aqui uma ganache e eu já tenho aqui 340 gramas de chocolate derretido. E esse que eu estou usando aqui é o meio amargo. Você pode utilizar o leite, só que no final a sua mousse vai ficar um pouco mais doce. E outra coisa, o chocolate tem que ser nobre, tá bom? E vou colocar junto uma caixinha de creme de leite. E não tem segredo, viu? É só você misturar bem. Até essa ganache ficar bem lisinha e brilhosa. É só você pegar, colocar aí no cantinho e vamos lá preparar a próxima etapa. Aqui no fogão, em banho-maria, eu vou preparar o merengue suíço. E aqui no bol da batedeira, eu já adicionei 4 claras. E junto também vou colocar 100 gramas de açúcar refinado. Eu prefiro colocar o refinado, porque, gente, ele dissolve com mais facilidade. Porque o açúcar cristal, por exemplo, ele tem uns grãozinhos maiores. Então ele vai demorar um pouco mais pra dissolver. Na hora que você for separar aí a gema da clara, você não pode deixar cair nenhuma gotinha, mas é nenhuma mesmo, de gema. Porque ela tem gordura. E essa gordura, gente, ela não vai deixar o seu merengue armar lá na frente. Então, quando for fazer, tome bastante cuidado, porque assim o seu merengue vai dar certinho. Merengue suíço, gente, ele é bem fácil de fazer. Você vai misturar ele aí de vez em quando, até chegar no ponto certo, que é esse daqui. Quando você coloca nos dedos e você não sente mais nenhum grãozinho de açúcar, ele já está bem lisinho. Esse é o ponto. O que a gente precisa fazer aqui é bem simples. É só você bater em velocidade alta da sua batedeira até armar o merengue. E é bem rapidinho, gente. Ele pega o formato muito fácil e ele fica assim. Nesse ponto de bico, ele fica bem firme. E finalmente, chegou a hora da gente unir ganache com merengue para transformar naquela mousse deliciosa. Vai adicionando a ganache, lembrando que ela já tem que estar fria. E você tem que misturar aqui com o fuê bem lentamente, para você não perder o ar e a aeração, para deixar essa mousse bem levinha. O meu aqui, eu vou virar em quatro recipientes individuais de vidro. Mas você pode colocar aí em um único recipiente também. E outra coisa, gente. Se você quiser dobrar essa receita, dependendo do tanto de pessoa que estiver aí na sua casa, pode ficar à vontade, tá bom? E é só levar para a geladeira por no mínimo duas a três horinhas, até essa mousse ficar bem geladinha. Depois que você servir a mousse com essa cremosidade, eu tenho certeza que não vai ter um que não vai te pedir essa receita. Sabe por quê? Ela é simples e fácil. E se fizer, lembrando, deixe aqui nos comentários para me saber o que você achou. Quer mais uma dica boa de Natal? É esse bolotone que está aparecendo na sua tela. Ele é fácil, rápido e fofinho. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.